Boa noite, presidente Lula! Boa noite, presidente Lula! É o momento da política paranaense ser protagonista. Presidente Lula, é assim que o Paraná e Curitiba te recebem, de braços abertos. É desse jeito, com esse carinho, e nunca foi da forma que alguns picaretas do judiciário brasileiro fizeram. Nós amamos o senhor e respeitamos o seu legado. Ainda mais hoje, nesse momento importante que tem junto aqui a filiação do melhor governador da história do Paraná, Roberto Requião. Bem-vindo ao PT, o partido que é o instrumento de transformação social do povo brasileiro e paranaense. Viva o Paraná! Viva o Brasil! Viva o PT! Viva o PT! Obrigado.